Música Desde a semana passada, o Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Natal deflagrou greve geral por tempo indeterminado, na pauta ou na justificativa, a data base do funcionalismo. Data base que foi no mês de março, mas o prefeito de Natal não ofereceu qualquer reajuste ou não abriu a negociação com uma contraproposta para os servidores. A greve dos servidores, a greve do funcionalismo, ela precisa ser avaliada na ótica administrativa e na ótica política. Na ótica administrativa, é saber a mobilização que está tendo o protesto ou a paralisação dos servidores. Até o momento, não houve um balanço mostrando quantos servidores de fato aderiram a essa greve geral por tempo indeterminado. A ótica política. A ótica política é de um prefeito, o gestor Carlos Eduardo, candidato à reeleição declaradamente e aí, essa ótica política, ela terá reflexo na ótica administrativa. É de se observar se a greve dos servidores terá uma grande adesão, porque se tiver, vai refletir na prestação de serviço à comunidade e, por outro lado, na aprovação ou desaprovação da gestão de Carlos Eduardo. Mas se a greve geral dos servidores não passar apenas de um discurso e de protestos em frente ao Palácio Filipe Camarão, sede do executivo da capital Potiguar, se não passar disso, aí o pré-candidato Carlos Eduardo dorme tranquilo e continuando no seu caminho, sem ter que se preocupar com o eco que vem do sindicato dos servidores da Prefeitura de Natal. Nos próximos dias, nós saberemos, pelo andar da carruagem do sindicato e da mobilização promovida por essa entidade, nos próximos dias, nós saberemos exatamente a dimensão dessa greve geral proposta pela instituição.